Durante anos, anos da minha vida, eu relutei. Relutei para que eu não fizesse a tarda depilação com cera. A minha vida inteira, eu batia gilete no azulejo do banheiro. Mas não, resolvi ouvir as minhas amigas dizendo para mim que depilação com cera era a vida, que dura mais, que se fizer a virilha com cera dura uma eternidade, costelua fina e que vai ser a melhor coisa da vida. Crede, marquei meu horário, Crede, e fui lá fazer a tarda depilação com cera na virilha. Crede, me fale, me fale aqui uma coisa. O que que é aquele troço? Não. A mulher me vem com a panela, com o troço, burbulhando de quente, com a espátula e um pedaço de um pano. Ela pega aquele troço burbulhando de quente, bota naquela espátula, dá uma virada naquela gosma, assim, uma assoprada para dar uma disfarçada que esfriou e taca na xereca da gente. O problema, Crede, é que você até sente uma quentura, assim, não é tão ruim. O problema é que aquela mulher, ela é treinada pelo exército, acho, pelo exército do capeta. Porque aquela mulher, ela vai falando com você e ela é tão rápida, Crede, que ela põe aquele negócio, dá uma batida, bota aquele pano em cima e puxa. A hora que aquela desgranhenta me puxou aquele troço, Crede, eu achei que ela ia sair com o beijo da minha xereca, grudada naquele tecido. Mas eu dei um grito, Crede, que eu dei um grito maior do que quando eu dei o grito que eu pari as minhas filhas, Crede. Como é que? Como é que pode, Crede? Como é que? E o problema é que era assim, né? Você fez um lado, como é que você vai desistir do outro? Como é que você vai falar para as pessoas que você desistiu e ficou com um lado sem pelo e o outro, velho, parecendo uma mata atlântica? Crede, Crede, e lá foi aquela mulher. E aquela mulher, ela cavou aquela futrica, tudo quanto é pelo pelo que vai nascer daqui 10 anos, ela quer arrancar com cera também, Crede. E aí lá foi, e bota aquele troço, que bota aquele tecido e puxa e grita o rei, o Crede do céu. A minha xereca está parecendo uma careca de um careca, Crede. Mas o problema é que é uma careca de um careca que está com os beiços, Crede, que está virado nos 10 quilos de beijo. Então, eu estou andando com as pernas reganhadas, Crede, reganhadas. Porque o que acontece? Eu estou, estou velha, que estou meiaçando. Não, você tem que fazer depilação de cera, porque depois não dá bolinha, não dá bolinha. Bolinha não dá mesmo, mas fica, Crede, com a xereca, velho, que parece um capô de fusca, de tão inchada que fica aquele troço. Crede, eu nunca, juro, nunca mais na vida eu vou fazer depilação com cera. Porque eu quase ranquei a minha xereca, fora. Você aí que está pensando em fazer depilação, você pensa, pensa duas vezes, pô, troço não desandar. Porque depois que rancarem os teus beiços na cera, aí não tem o que fazer. Aí não adianta nem chorar. Depilação com cera não é de Deus. Não. Depilação com cera não é de Deus.